LANDENBERGER O PRÓXIMO TERROR DE TIFFE KING Psicopatas, protegendo putas como Jack Fumando um beck, microfone, check, check Lá tem um de espírito, zobeia, lanca e deck Me passa o cheque, se não é clique, check, check Foi lá, protegendo putas como Jack Fumando um beck, microfone, check, check Ladrão de espírito, zobeia, lanca e deck Me passa o cheque, se não é clique, check, check Subo no palco e vocês tentam ver minha face Eu mostraria seu mistério, acaba, acaba Sumo com classe, apareço bem mais louco Sem controle, dando soco, soco Aumento o sufoco e foco No inimigo que veste provocações Patrick Horta, psicopata que provocações Convocações, o esquadrão dos cegos de antiabaz Sem garante a paz, anda com humilhante atrás Mas, essa é pros filha da puta que tão comigo Filha da puta, truta na luta Daquida gruta os amigos Disputa as putas e sepulta os inimigos Arremesso da catapulta Fumo um beck e prossigo Eu sou o anti-herói, grosseiro, podre e sáfio Escrevo, vai tomar no cu no seu epitáfio Mafia clandestina, restaurando velhas viúvas Meu instrumento na sua vulva, cai como uma luva Ficou pata, escatejando putas como Jack Fumando um beck, microfone, check, check Ladrão de espírito, zobeia, lanca e deck Me passa o cheque, se não é clique, check Ficou pata, escatejando putas como Jack Fumando um beck, microfone, check, check Ladrão de espírito, zobeia, lanca e deck Me passa o cheque, se não é clique, check Vá fós, poderoso rei, hoje o alto império O sol, logo em nascimento, pê primeiro Eu também, eu também, eu também, eu também, eu espero E quando o nele desce, eu deixo derradeiro Esse é o dia D, como 7 de setembro Só que em vez da espada, eu vou levantar meu membro No Ipiranga, tipo cão chuprando manga Ou uma baranga de tanga, que mesmo assim nós ranga na caranga E meus pêsames com seus amigos que eu enforquei Sufoquei, me sufoquem se algum dia eu fofoquei Eu comecei a guerra aqui na terra Só fui enviado pra exterminar seus sonhos E meter bala em piados Sou a amostra do terror, o palhaço assassino A saída que emperrou, sua perna cheia de pino O furacão ratrina na quina da sua casa O ônibus que atrasa, o piso que vira praça Eu sou o antibói com ódio quilométrico Jogando bomba dentro do seu trio elétrico O babado novo, chupa meu ovo e vai cagar Pra entrar em sauna, quem só precisa do sabadar Esse copa tá esportejendo putas como Jack Fumando um beck, microfone, check, check Ladrão de espíritos, roubei a Lanca e beck Me faça o cheque, se não é click, check, check Esportejendo putas como Jack Fumando um beck, microfone, check, check Ladrão de espíritos, roubei a Lanca e beck Me faça o cheque, se não é click, check Ladrão de espíritos, roubei a Lanca e beck